E aí, buzão Nossa, a fita já tá toda virada Ó, vamos levar o balão ali, ó Ó, vamos levar o balão lá, a moralzinha lá Reduzir, reduzir, reduzir Tá reduzidinha aqui, só tem a calma, hein Sabadão, 25 do 3 de 2023, em algum lugar de São Paulo Mais um vídeo do Bozo aí Desculpem a falta de luz O menino tá com a lâmpada dentro lá, tentando ajudar no máximo na filmagem Fogueteiro diurno Obrigado pelo convite Amigo Gílios Moranga, hein Cê tá doido Olha a tona, hein Toma falcão, porra, também Ah, é da hora Alemão e... Show Fogou um pó, né Eu vi, eu vi Tranquilão No chapéu, no chapéu Ah, em cima, no chapéu, sei lá Trofão de 20 metros Tomou um falcão na cabeça, hein O que ele tá pegando, vai Deixei de sentir, mano Não, ele já levantou a ganhar, cara Deixa aí, não fica brigando com ele, não, beleza? Olha as cordas Pode deixar aí, pô, pode deixar aí Ô, Gílios, deixa aí, pô Trofão é valente, trofão é valente Vai tirar que não vai nem sentir Joga pra dentro, Gustavo Ô, Gustavo, joga ele pra dentro Ô, ô, você puxa aí, pai Pode levar, leva um pó Como que é o nome dele ali? É isso mesmo, ó Ô, Renato, Renato Ô, Renato, você leva Segura Vou levar Olha, irmão, libera o seu, véi Daqui a pouco tu vai ver ele passando aí Cuidado aí, ó Calma aí, vai devagarinho Aí, vai Aí, tá bom Acaba aí, ó, cola aí Acaba aqui, ó, cola aí Nossa, poupé ali Isso é louco, rapazada Tá tirando que eu nem senti, hein É, louco, bichão Tá suave? É nóis, moço Olha lá Cuidado Segura ele aí, alemão Segura ele aí, alemão Renato, vai um pouquinho pra trás Vai pra trás, mano Vai Libera o seu, Gil O seu libera Renato, leva Beleza Alemão Deixa o seu sol Vambora que chega na pista Vai, vambora Olha o Bozo aí na filmagem, né Cai duro Vai liberando Cê tá doido, hein Tirando que nem sente, hein Vem, vindo pra frente Vem, vindo pra frente, cara Olha a força desse balão Certo, sério Meu Renatinho tá quase no seu calibre Tudo lá, tá, cara Vai liberando Calma, dá uma seguradinha Não, para Renato, leva o seu Puxa um pouco, Renato Só anda pra trás, já Só para que ele volta Para que ele volta Pode levar, pô Pode levar Vai lá pro Renato lá, Gilles Gilles, libera o seu Gilles, vai lá pro Renato Libera o seu, Gilles Renato, leva o seu Puxa um pouco, Renato Só anda pra trás, já Só para que ele volta Para que ele volta Pode levar, pô Pode levar Vai lá pro Renato lá, Gilles Gilles, libera o seu Vai lá pro Renato Libera o seu, Gilles Devagar aí Cê tá doido, hein Cê tá doido, hein Olha isso Tirou que não fez nem questão Leva, Renato Só vai pra trás Para um pouco que ele volta Vai voltando, vai voltando aí, ó Tá forte quando ele volta Olha aí, irmão Deixa o seu solto Beleza Vai, libera, pô Isso, vai liberando Olha isso, rapaziada Olha isso Pode liberar Libera, carai Olha isso, olha isso Calma, Gilles Relaxa aí, carai Tá show aqui, frango Manda segurar, manda segurar o balão Renato, vai pra trás de novo Cê tá doido, cê tá doido Anda na moral, vai Pode ir Tá bom, pode levar Isso Vem Só cinco Tá suave Não 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 dá pra quê, carai Libera, pô Pode liberar Agora que é a melhor movendo Agora foi Cadê o esquerdo? Qualquer coisa, pega a última esteira E leva pra baixo dele Calma Manda segurar o balão, manda segurar o balão, pô Calma aí, deixa a sua pegada Não, mas tem que segurar o balão pra acender o pavio Trava o balão Travou 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 Trava Segura aí Para de me dar, caralho Olha o pavio Tô com um na mão aqui Pera aí, pera aí Deixa eu voltar Pera aí, ele tá voltando a voltar Ele vai baixar mais uma vez na próxima live Já vai juntando as pontas aí já Aqui a mais, tem seis, cara Agora, hein Já tá na mão Agora, hein Agora vai Calma aí Deixa ele levantar aí Deixa ele voltar o pô Vai liberando, rapaziada Vai no pra baixo dele Vai no pra baixo dele Acendeu o bicho Manda travar o balão, manda travar o balão, pô Calma, caralho Calma, pera aí, ô Trava, trava Pode travar Não, pera aí, pera aí E aqui, ó Libera Pera aí, pera aí Tá bom Pegou todos? Pegou todos Tá de solto? Vai liberar Libera todo mundo aí, hein, galera Show! Olha aí, rapaziada 20 metros Voou, voou, voou Olha a saída desse baú, velho Você tá doido, rapaziada Na cabeça, na cabeça Olha aí, só morando aqui em cima Olha aí, só morando aqui em cima Olha aí, só morando aqui Olha aí, que porra E a caçapa, rapaziada Olha a caçapa ainda Você tá doido, motorista? Você tá doido? Olha aí, esse não tá puro, não Esse não tá puro, não Esse aí, eu tô vendo a rabiola Isso aí, é louco Caralho, que bagulho louco, mano Aperta o controle aí, caralho 3, 2 Caralho, mano Caralho, mano Caralho Toma aí, seu porra Caralho, caralho Caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Vai estar na altura certa É, é louco, velho Que susto da Tempo, caralho 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.